Fala gente do canal, mais um vídeo, já se inscreve aí, deixa o seu like, beleza? E é isso, compartilha pra todo mundo ver que nós tá aqui ó no jogo, jogando Super Mario, beleza? Então bora lá, que concentrado agora, concentração, concentração galera! Ai não, ah tá que suco, é que eu não sei jogar muito com essas armas aqui de perto cara, sou um horror! Apareça vilão, apareça, de onde estiver, talvez o drone ajude nessa parte! SAI DAÍ! Olha ali! Eita! Ah, morre! Nossa mano, não teve como, tentei me proteger mas, ele foi mais esperto, mas, ele vai, vai, vai ter volta isso aqui, vai ter volta cara! Claro! Ele vai ver! Vamos lá! Que merda velho, parece que eu tô na primeira parte do jogo! Eita! Eita! Mãe! O que é isso, velho? Não tô vendo cara! Vou virar o carro, mano. Agora que o Diego não é uma boa pra mim. Hum, o carro aberto. Como é que deu pra ir feita? Agora foi pouco. Eu tiro essa. Eu sei que era uma tinta de pistola, mas ele tá pra cá. Ah, morre! Nossa, mano, como assim, velho? Isso aqui é o que tu tá perdendo, hein? Mesmo que eu consiga revirar as voltas aqui nesse jogo, mas não dá. Eu não vou usar. Eu não vou usar. Sinto muito, mas não vou usar, não. Eu não sei usar essas armas. Cadê o cara, velho? Deve estar nesses túneis, porque... Vai, Deus! Não sei! Não é só você que vai fazer isso no meu ato. Eu também sei. Não é fácil. Oh, cara, Deus. Nossa, mano. Que arma é essa que ele tá, velho. Até o próximo vídeo, então, galera. Tem mais rodada? Ah, então vamos ficar. Não. Não. Não sei agora. Não tem problema, né? Deixar um pouquinho mais divertido. Tomara que essa máquina ajude, pô. Tô só levando uma pedrada aqui. Que fase que eu tô, mano. Que fase, velho. Eita! Nossa, velho. Nossa, mano. Perdi, galera. É isso. É o fim pra mim. Até o próximo vídeo. Falou. Tęinho. É o fim pra mim. Tēinho… Temaker? Tô? 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 Obrigado.